Cláudio Vaz, falou o seguinte, fala Cláudio. Salve, Americano, salve, Badalê. Salve, salve. Tudo bem, meu irmão? Boa noite pra vocês. Boa noite. Uma pergunta. A chegada da Royal Enfield no Brasil fez esse mercado de motos ter essa diversificação que está tendo agora. Várias motos entrando aí no player de vendas. Será que foi por causa disso? Ou já existia um plano de outras marcas lançarem motos no Brasil? Porque sempre quem mandou foi o Honda e a Mara, né? Quer falar, Badalê? Eu, eu, cara. Você, claro, que fala com muito mais propriedade e ciência. Eu acho que sim. Eu acho que a Royal Enfield, quando ela veio pro Brasil, apostando no mercado, ela veio e provou. Porque, porra, é que é viável. Porque a moto está vendendo. A moto está indo bem. As pessoas estão começando a entender o que é Royal Enfield. A marca vende. Eu tenho uma aqui na garagem? Pô, que doideira. Então, eu acho que as marcas ficaram de olho sim. Eu acho que favorece. Mas não é só isso. Eu acho que isso está ligado também a uma expansão dessas marcas mundial. E o Brasil é um supermercado, cara. É um mercado fantástico. É um mercado carente de modelos. Diferente do vizinho aqui, a Argentina, que não tem controle, o nosso controle de emissão, de ruído. Não tem como logar praticamente nada. As exigências são muito menores. Importações próprias, porra, na Argentina. Você tem todas as marcas. O mercado está aberto. Você tem tudo lá para você comprar. Entendeu? Tudo para você comprar. Então, aqui é um pouco mais complicado. Mas é um mercado muito maior. Não tem comparação. Entendeu? Mas o que você acha aí, americano? Fala comigo. Você acha que o Royal Enfield... Pá! O que eu acho, o que eu venho falando há muitos anos aqui no canal Moto Diário, eu vou, de certa forma, fazer um resumo do que eu venho falando aí. Quando nós não tínhamos motos custom mais na casa das baixas e médias cilindradas, nós passamos uma etapa onde a possibilidade de ter essas motos era zero. E, desde aquela época, eu falava o seguinte. Para mexer nesse mercado, alguém tem que ocupar um nicho que está vazio. Nós tivemos, por muitos anos, um nicho totalmente desocupado. Qual nicho? O nicho dessas motos de média e baixa cilindrada, que ficou abandonado durante muito tempo. E eu falava o seguinte, a única forma de nós mudarmos alguma coisa será no dia em que alguém colocar motos nesse nicho vazio e, de alguma forma, houver uma movimentação no mercado que demonstre que é um nicho que tem potencial. Então, eu acho que, de certa forma, com a vinda das motos da plataforma J, e demorou demais, cara. A Meteor mesmo foi a mesma novela que aconteceu com a Super Meteor, e talvez até pior, até pior. Porque ela demorou demais. Aí veio a moto, aí demoraram a entregar, aí deu fila para comprar. Foi uma novela gigante. Mas, de certa forma, naquela época, eu me lembro que nós ficamos muito satisfeitos. Nós que somos o universo custo, principalmente produtores de conteúdo, porque, de certa forma, nós sabíamos que algo havia mudado. E era um experimento. Então, todo mundo ficou meio apreensivo. Será que vai dar certo? Será que não vai? A moto começou a vender lentamente, né? Ou vendeu alguma coisa grande no primeiro mês, depois deu uma caída, o pessoal começou a comprar, começou a curtir. Aí, alguns começaram a reclamar que a moto não andava, outros começaram a achar que a moto era ideal para a proposta do dia a dia deles. Mas o fato é que isso chamou a atenção de todo mundo. E eu falava lá atrás que, a partir do momento que isso chamar a atenção, até as grandes vão começar a olhar para essa história toda. E eu falava também o seguinte, é até bom que as muito grandes, como, por exemplo, as duas que mandam hoje no motocilismo do Brasil, que é a Honda e a Yamaha, não tragam nada agora. Porque se a Honda, naquela época, trouxesse uma Rebel 300, por exemplo, num preço legal, tinha batido os pregos no cachorro da Royal Field. Da Royal, matava, matava, com certeza. Então, assim, foi legal ter acontecido isso aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, de certa forma, a Royal, ela é a grande responsável por essa movimentação toda. Não é à toa que a Schneray está trazendo três motos. Não é à toa que a gente está vendo movimentações aí de todos os níveis, inclusive com marcas como a Triumph, por exemplo, colocando motos de 400 cilindrados no mercado, coisa que nunca pensamos antes. Óbvio, em parceria com a Bajaj, que também é uma marca que está aqui no Brasil. E, muito possivelmente, eu creio que com o início dessas operações da linha de montagem da Bajaj aqui no Brasil, com a fábrica própria, que não está nem alugando mais a montagem, a linha de montagem da DAFRA, tem grandes chances da Bajaj trazer as suas motos custom, que são as motos da linha Avenger, Avenger Cruiser 220, Avenger Street 220, e, quiçá, talvez até a Avenger Street 160, que seria andar baixo cilindrado aí para competir com as motos, principalmente da Hauju, que hoje tem a Shopper Road, e a Master Ride 150 na linha dela aí no Brasil. Sacou? Então, acho que tem muito disso aí.